Nós respeitamos eles, o Barry fez os seguintes comentários sobre o teste complicado que terá contra o Real Madrid. Temos que respeitar os adversários, mas não vamos nos rebaixar, ainda mais que temos Pitbull como nosso grande reforço. Então é isso né rapaziada, segunda rodada da Champions League duelo contra o Real Madrid. Simplesmente o maior vencedor de ligas dos campeões de todos os tempos. Temos também o Burnemouth, temos aí amistosos da Celesta rumo a mais uma Copa de 2030, Croácia e Portugal, a gente vai pular. Temos FA Cup, jogo de mata-mata, decisão contra o Huddersfield, provavelmente pegamos o Celtic e se tiver muito louco esse vídeo até o Tottenham. Estamos aí com Pitbull no aquecimento, o cara tá com uma chuteira maneira né véi, tá muito linda essa chuteira verde da Nike. Mas eis que o Pitbull resolveu mudar o visual de vez cara, olha só o penteado que o cara meteu aqui, mano e ele raspou a barba também. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa. No time do Real ainda tem o Rodrigo e o Vini né, aquele ataque muito perigoso, tem que ficar de olho nos caras, banco de reservas também tem muitos jogadores bons. Nós no Liverpool temos o 100 de over Pitbull. E se você tá curtindo a série, é boa, adora no like e já chega se inscrevendo se é novo e caiu de paraquedas. Ativa o sininho, me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí no YouTube. Agora sem enrolação véi, é o primeiro grande desafio talvez aí com a camisa do Liverpool, já que é uma Champions League contra o maior campeão de todos os tempos. E já tem o Real Madrid começando no ataque mano, Zina moral, a gente vai ter que tirar um pouco dessa branquitude do cabelo do Pitbull, que tá igual cotonete, tá branco demais cara, vamos movimentar meu camisa 9, já recebe essa primeira toca de ladinho daquele jeitinho. Vamos saindo, quem aparece? Tem opção ali, o Pit pode chutar pro gol, a gente experimenta. Aí mano, é o Santos, ele mesmo, ex-furacão, ex-flamengo, agora no Real Madrid. E a parada tá muito louca porque ele tá comemorando né, o Rodrigo. É difícil né, vai mexer com os caras, eu tô falando, o Arnold tirou mal, bola voltou, o Rodrigo matou, dominou e bateu na rede. 1x0 pros caras, e tô pensando em fazer episódios longos, caso vocês queiram, já deixa aqui o comentário. Querem vídeos de meia hora? Querem vídeos sempre com o Pitbull enraivado jogando por muito tempo? Comenta aí embaixo pra eu saber se vocês querem ou não. Agora antes de qualquer coisa a gente já tem que aparecer né véi, fazer valer. Pit, vamos lá moleque, tem marcação. Peter garra, faz o giro, dá o toque e vamos na passagem, bate pro goleiro defender. Santos, Santos, espalma pra escanteio. Já tem mais uma bola, Pitbull enraivado na linha de fundo, cruzamento, tiro de voleio. Defesa ali cheia de recurso. Ah véi, era só o que faltava. Vai lá o juiz e marca uma falta em cima do Bellingham. E realmente foi. Eu acho que não mano, foi mais uma dividida. Mas aí é juiz né, juiz caseiro. Vai o Rodrigo na cobrança. Pra bater com a perna direita, explodiu na barreira. O Liverpool tira, o Pit chega, mas não pega a sobra. Tem mais um lance. Tem mais um lance do Real Madrid. Carvajal olhou pra grande área, meteu cruzamento. E olha ele aí de novo. O segundo do Real, o segundo do Rodrigo. Vamos, 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 vamos. Só toca e passa cara, isso aí. Bom toque. Vai chegando com o Arnold. Tá o Pit sozinho ó, tô livre. Os caras tão tocando, a gente tá dando opção. Só que o Liverpool não quer forçar um passe ali né, prefere o basicão mesmo. Agora, bora Pit, bora Pit. Enfiada de bola forçada mano, na hora que era pra tocar o básico. E a gente tava sozinho. Bora, bora, sozinho. Solitário. Só rola, bateu pro gol, explode na defesa. É escanteio, a gente tá tentando reagir. Mas tá faltando algo a mais né mano. Tá faltando um detalhe aí, pra gente meter né, que seja 2x1 e tentar voltar pro jogo. Pode ser uma boa hein. Se caprichar, essa é contigo o Pitbull. Pitbull. Mas mandou longe. Pegamos mal demais cara. Até que a gente subiu livre. Aí o Pit de novo tentou. A finta limpa. O Bellingham. Juizão marca. Não bate rápido. Deixa ela. Deixa com o Pit. Olha só. Bellingham veio igual maluco. A gente já tinha fintado ele. E o lance pode ser bom. Capricha no gol. Bate pro gol Arnold. Bate pro gol Arnold. Voltamos em 78 minutos. Anuncia pra torcida do Real Madrid que esse jogo ainda não tá ganho pra eles. A gente vai buscar o resultado. E é isso aí. É do Liverpool. Dá uma ligada. Olaço né. Cobrança de categoria. É, mas o Real Madrid não tá de caô. Saída de bola. Olha como os caras vão movimentando. É da direita pra esquerda. Da esquerda pro meio. Do meio pra rede. Vini Júnior. Três, mano. Três a um. Gente, boa. Tocou, já passou. Quem sabe, quem sabe esse cruzamento vem fatiado. Perdeu, meu 14. O passe veio na moral pro Gagipo. E o Gagipo, ele não acertou. Ele até acertou. Mas isolou. Olha aí. Mais Real Madrid no contra-ataque. Jogada com o Rodrigo. Olha o Vini passando. Saiu sozinho com o nosso goleiro. Dois do Rodrigo, dois do Vini. Massacre. Vai, vai, vai. Segue vantagem. Cruzamento pro Pitbull. No travessão. Eu não acredito, véi. Ele lamenta. A gente foi deslocado, né. Na hora que a gente ia empurrar essa pra rede. Dá uma ligada. O Arnold levou vantagem com o Camavinga. E a gente foi fazer. O Militão ali já desequilibrou, véi. Já chegou tirando. Ah, mas tinha que ter feito o Pit. Mais Real Madrid. Bem jogada. Lá na ponta, ó. Modric tá ali no time. Já entrou também o Camisa 10. Modric. Com a vinte. Cinco. Cinco um. Como diz o JJ. Meu Deus. A gente tá jogando e tá arrebentando. O Pitbull tá meio apagado hoje. Mas tomar cinco. Vamos lá fazer o nosso... Faz o nosso cruzamento na mão do Santos. Cinco a um fora o baile. A gente simplesmente foi massacrado em pleno. Santiago Bernabeu. Dois do Vini. Dois do Rodrigo. E um do Luka Modric. Não deu pra fazer nada. A gente não jogou bem. É verdade. Tem que melhorar muito. Liga dos Campeões não é fácil. Véi, até agora eu não tô acreditando que a gente tomou cinco. Caraca, olha como tá o Grupo F. Vamos tentar então segurar a liderança da Premier League. 13 pontos ainda invictos no campeonato. Ao lado do Norwich City e também do Newcastle. Os únicos três times que ainda não perderam. Vitality Stadium. Mais uma partida fora. Borne Malte com todo respeito. Vamos vencer. E eu esqueci de novo de tirar um pouco a cor desse branco, né? Deixar não tão branco. A jogada. Primeiro ataque é dos donos da casa. Tirou a defesa. Voltou ainda. Tem espaço. E emendou pro gol. 1x0. 1x0. Vamos ter mais. Só proteger e tocar. Aí, Pit. Corre pra área, moleque. Vai que é tua Pitbull. Enraivado. Tentou um voleio sensacional. Se pegava. Mas ele acabou furando. Voltou de novo com os heads. Bola com o Pit. Escorou. O cara travou o nosso passe. Eita. Tem mais uma Pit. Limpou. Bonito lance. Bate. Explode no camisa 5. O time quer jogo. O Pitbull quer jogo. Vamos de novo. Respira não. Vai só tampando esse fôlego. E martelando eles. Boa hora. Bora. 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 É contigo, moleque. Vai pra lá que eu vou pra cá. Tenta encarar. Ele não vem. O Pit achou. Espaçou. Toma. Badi canhota. E ela passa raspando a trave. Bora, time. Vem de tabelinha. O pai passou. Ele domina. Tem marcação. Limpou. Vai, Enraivado. Vai, Enraivado. Ah, deslocaram o Pitbull. A gente deixou o cara na saudade ali. Poderia ter tocado, né? Eu acho que era melhor o passe. Vai, Pit. De novo. Protegeu. Fez o giro. Quem tá passando, toma ali bola. Passe errado. Passe errado demais. A gente tá afobado, cara. A gente tá querendo resolver depois do 5x1. O time parece que quer demonstrar que aquilo foi um jogo atípico e que o nosso elenco é muito mais forte e jamais tomaria de novo um 5x1 do Real Madrid. Lançamento é na moral. O Pit vem fechando. Pediu essa. Bate pro gol. Isso. Isso, time. Empata o jogo. Seis minutos de partida. Não foi o Pitbull. A gente até pediu a bola. Mas o cara fez mais do que certo, né? Ali não era pra tocar, não. Tinha que fuzilar pra rede. Se movimenta. Vamos lá. Enraivado. Já pegou essa. Já fuzilou pra rede. Golaço. É gol do Liverpool. É dele. Do Liverpool. Pitbull. Enraivado. Boa, moleque. Tira a selfie pra galera. O iPhone dele tá meio antigo, né? Tem que trocar, ó. Pitbull. Tá com grana, compra o novo. Vem bola, ó. Chutaço de primeira, pai. Mas tem dó nem piedade. Aquela cacetada de canhotinha pra virar o jogo pro nosso time. Bora virar, time. Vamos lá. Vamos fazer o terceiro. Vai com o Pit. Pit. Pra cima dos caras, mano. Pra cima dos caras. Ameaça o corte. Vem pra dentro. Olhou. Caprichou. Cruzamento. Bola mascada. Sobra pro goleiro. Tem mais um lance. Tem chute travado na zaga. Era a chance do empate deles. E a gente tentou proteger ali. Acabou sendo desarmado. Aí vai ter bola na área. Minutos finais. Não sei quanto de acréscimo. Tem cruzamento. Tem pass... Nossa, mano do céu. Passou por todo mundo. Os caras tão querendo tomar o gol, hein? Vai ter mais um escanteio. Aí o Cleverley. Vai cobrando curtinha. Zemura. Cruzamento. Cabeçada pra fora. Acaba o jogo. Pitbull marco da virada. Mas ainda não foi aquelas partidas, né? Nos dois jogos ali, a gente ficou longe de ser o Pitbull da estreia com a camisa do Liverpool. Bora tentar melhorar aí que a sequência e a temporada é pesadíssima. Amistosos da Celeste 1x0 pra cima da Croácia. Encarando o robozão 4x0 pra cima de Portugal. Vamos lá então, rapaziada. Estreia na FA Cup. É jogo de mata-mata. Perdeu. Voltar pra casa. E eu novamente não mudei. Deixei esse branco. Tô quase deixando. Super branco aí no cabelo do Pitbull. Tem primeiro ataque. Arnold. Boa. Sai jogando. Aí o Pit. Já pediu. Protegeu. Tocou. É tu, irmão. Vai lá. De tabela. Manda por cima. Cavadinha pro pai. Tentou, né? Tentou. Pressiona. Pressiona. Bicão pra longe. O Liverpool vai dominando as ações. Aí o Pit. Já olhou. Soltou. Bola na canhota. Cruzamento. Passou. Batido por todo mundo. E tira o Huddersfield de qualquer maneira. Uma jogada. Aí o Pit. Pediu na área. Vai, vai, vai. Pitbull. Ai, eu atrapalhei o 19. Ou ele me atrapalhou. Eu acho que eu atrapalhei ele. Mas o cara ainda conseguiu finalizar. E ela passou muito perto. Olha só. Ai, caraca. Mais um lance. Mais uma boa jogada. Pitbull correu pra área. Vem bola sobrando. Bota lá dentro. É gol do Liverpool. É dele. Pitbull. Gol do Liverpool. Foi enraivado. Tira aquela selfie maneiro. Penteadinho daquele jeito. Bota 1x0, mano. Voltando a marcar, né? Fez no último jogo. Tá fazendo de novo. Tá voltando ao normal. Gol em todas as partidas. Ali, ó. Antecipação ao zagueiro. E só aquela cutucada pra rede. Uh, moleque. Passou. Mas passou daquele jeito, hein? Segundo gol ficou madurinho. Jogada pela esquerda. A gente tava na direita dessa vez. Aí o chute foi com desvio na zaga. Não temos escanteio. Quem sabe o cara capricha. Vem bola daquele jeito. Pit. Escora. Tirou o danado do zagueiro. Voltou de novo. O enraivado tá com ela. Pit. Olha pros caras e vem. Só chama. Linha de fundo. Dá aquela cutucada pra cima. Ameaça o corte. Consegue. Olhou pro meio. Rolou. Bate. Bate em cima da defesa. Volta mais uma pra gente. Ainda com o Pit. Vai pra cima, Pit. Ameaça ali. O corte. Consegue. Seguiu o lance. Mais uma bola. Vai sobrando. Pit no carrinho. Desarma. Malandrão. Pitbull. Vai pra cima deles, Pit. Linha de fundo. Olhou. Caprichou. Cruzamento. Não. Tem bola que sobra. E vem de novo. Caiu. Não foi nada. Não foi nada, Pit. E o lance. E o lance agora é do adversário Huddersfield no ataque. Vem chegando. Invadiu a área. O tapa. O chute. E a defesaça do nosso goleiro. Vai ter bola na área. Pitbull tentando escapar aí da marcação. Já pediu. Batida direta. Se desse rebote a gente empurrava pra rede. O Arnold experimentou. E bateu bonito demais. Tem escanteio. Tem bola voando. Sobrevoando a grande área. Vai sobrar de novo com o Liverpool. Aí Pit. Vai pra cima. Tintou bonito. Olhou pra canhota. Não saiu forte. Saiu fraquinho esse chute. Jogada deles de novo. Huddersfield doidinho pra empatar esse jogo. Estão perdendo chances de ouro, hein? Bora. Bora. Só vem. Só vem. Toquezinho. Deixa passar. O pai tá sozinho. O pai tá sozinho. Arnold. Na frente, Arnold. Rola. Rola. Empurra pro gol. E a... A bola passou, cara. Passou do Pitbull. Vai ter mais um escanteio. Jogo não tá fácil. Tá perigoso o empate. Vem bola. Pitbull. Enraivado. Gol do Liverpool. E ele mostrando o cabelinho, ó. Cabelinho na régua. Bigodinho fininho. Daquele jeito. Gol do Liverpool. Essa cobrança. Na cabeçada do Pit. Vai ter cobrança. Ela vem. Pitbull. Voltou com ele de novo. Tira a zaga. Tá vivo, hein? Tá vivo. Domina. Toca pro pai. Capricha Pitbull de primeira. Spalma o goleiro do Huddersfield. Tentamos pegar ele no contra pé, ó. Dá uma ligada que a hora que a gente chuta. Ele já tava ameaçando de ir pro outro lado. Teve que voltar. E defendeu com a mão direita. Tem mais um cruzamento. Tem mais uma. Compite. Tira o zagueiro. O goleiro que buscou no canto. Só sei que salvaram. Vem mais uma. Pit de fora da área. Manda essa. Levanta. Agora. Capricha. Um danado. Na hora do chute. Volta que tá tranquilo. A gente já tá praticamente com a vaga. Aí o Pit inverteu a jogada. Sofreu uma falta feia. Seguiu o lance. Bola com ele. Sozinho. Sozinho. Cutuca. Cutuca pra rede. Pitbull. Gol do Liverpool. Gol do Liverpool. Da máquina. Toca a música aí e mostra o gol. Na jogada, ó. Levando vantagem dessa falta. O juizão já tinha assinalado. Bola veio. Pitbull. Só bota na rede. Vamos bater o recorde de hat-tricks do Cristiano Ronaldo, hein, velho. A gente tá nesse pique. Aí o Pit tentou dominar. Deu sorte no lance. Já distribui. Pro Arnold. Vai lá, cabeçudo. Meteu bola na área. Tiro. A zaga e mais um escanteio. E pode ser o último do jogo. Pit. Doidinho pra empurrar o quarto. Vai, meu garoto. Espalma o goleiro. Mais uma, moleque. Tá brilhando esse estádio. Olha só o reflexo. Tá maneiro demais. Atmosfera. Pitbull. Ele tá ganhando todas pelo alto. Incrível como a gente melhorou o nosso posicionamento. E o momento exato de dar as cabeçadas. Quase, quase aí o quarto dele e o quarto do Liverpool. Mas vai terminar o jogo. Aí o goleirão. Coitado. Sofreu. Bateu pra frente. Juizão. Pode acabar essa bagaça. Acaba isso. Eu quero ir descansar. Deixa o Pit descansar. Pit vem. Bloqueia o passe. Até de zagueiro. Hoje ele tá funcionando. Bola na frente. Fim de jogo. Pitbull. O enraivado. Mais um hat-trick pra carreira. Quem tá acompanhando ali os gols dele e contando os hat-tricks, comenta aí embaixo, mano. Que eu já perdi a conta. Pitbull tá monstro. Monstruoso. Estamos garantidos então na próxima fase aí da Emirates FA Cup. O time vai avançando e já tem aí o adversário que será o Crystal Palace. Pitbull fora da escalação do jogo da Champions contra o Celtic. Isso porque ele tomou aquela pancada no último jogo e ele tá fora. Suspensão? Não. É recuperação mesmo. Esperada aí pra outubro. Ele teve um hematoma. E conseguimos bater os caras, né? O time escocês aí por 2x0. Seguimos na cola do Real Madrid. A gente vai descontar essa goleada no jogo da volta. É o que eu espero. Pitbull fora também contra o Tottenham. O Liverpool empata em 1x1. Mas seguimos na liderança à frente do City. Voltamos com mais um jogo da Premier League. Agora diante do Wolverhampton. E o nosso Pitbull. Ele tá recuperado 100%. Tirei um pouquinho da branquitude do cabelo dele. Ainda tá bastante. Em breve a gente muda esse visual. Vamos ver se vocês vão curtir. Eu achei meio exótico o penteado dele. E tem jogada ali que começou na nossa zaga. O time veio esperto, hein? Veio um lançamento ali maneiro. O Pitbull ficou muito recuado. Mas olha só o azar que deu o zagueiro do Wolverhampton. Camisa 33. Bola bateu nas costas dele. Sobrou pro atacante do nosso time. E aí ele não pôde fazer nada, né? O que o cara ia fazer? Só lamentar. Bora, bora. Se mexe time. Pitbull na trave. Uma cacetada de perna direita. E a bola ainda tá viva ali na pressão de saída de bola, goleirão. Ele bica pra longe. O time do Liverpool já recupera. O Pit já pede. Já vai na boa. Não, não vai na boa. Dominou. Bola bateu no calcanhar dele. Mais um lance. Arnold meteu bola na frente aí do jeito que o Pit adora. E aí ele não perdoa. Ele é letal. Ele é fatal. Ele é imortal em todo time que ele aparece. Vai picar pra história. Gol do Liverpool. Vai picar pra história, Pitbull. Recebe mais uma. E ele faz mais um gol. Depois a gente vai conferir quantos gols ele já tem pelo Liverpool. Eu acho que é o melhor início da história do Pitbull. Em quantidade de gols. Em quantidade de participações de jogadas. Assistências e tudo mais. Overhampton tentando responder. Tentando voltar pro jogo. Jogada frontal. Chute letal. 2 a 1. Overhampton volta pro jogo. Tem lançamento. Tem bola na moral pro Pit. Vai enraivado. Vai enraivado. Gol do Liverpool. É mais um do Pit. É o terceiro. É o terceiro não. É o segundo. O terceiro do time. O segundo dele. Tem mais jogo. Ele não acabou. O Overhampton dominando. Chegando. Só tem jogador do Liverpool. Três de amarelo. Mais um dos três. Conseguiram aí a cabeçada. Tem três a dois. Que jogaço. Apesar de o Pitbull tá ali sobrando no ataque. A nossa defesa nesse início de temporada não tá das melhores. Fim de papo. Vitória é o que tá valendo. De oitava rodada então abrimos quatro pontos do Arsenal que agora é o segundo colocado. Empatado aí com o Everton. E dos times agora só o Newcastle e o nosso Liverpool ainda não perderam no campeonato. E se liga nos dados aí do Pitbull. São dez jogos disputados. Quatorze gols marcados. E três assistências. É a melhor média da história da carreira dele e de qualquer outro jogador de futebol. Eu acredito, velho. Uma média superior até a quantidade de gols que o Pelé fazia lá no início pelo Santos. Obviamente o Pelé passou de mil, né? E a gente tá longe de chegar nisso. Vamos lá então, rapaziada. Eu falei que teriam vários jogos hoje. Se vocês quiserem mais e mais vídeos assim longos, comenta aí como eu disse. Vamos encarando o Arsenal que é o atual vice-líder. Então é confronto direto pela liderança da Premier. Aí o Pit. Já tá esquente. Já tá no esquente. No esqueminha. Bora que bora. Só capricha ela. Vem Arnold. Vai, 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 Pitbull. Só no esqueminha, Pitbull. É gol do Liverpool. 1 a 0. Camisa 9. Gol do Liverpool. É isso mesmo. Olha o Arnold. Chegou, preparou, olhou, mandou. E o Pit antecipa. Como eu disse, o episódio de hoje, ele tá muito bom em jogadas aéreas. Aí o Pit. Tocou de ladinho. Já tem passagem. Já pintou bonito. Olhou na frente. Meteu um bolão. Vai pintar o primeiro passe pra gol de hoje. Foi quase. E não é só de estrangeiro vive esse time, hein. Olha só o chute. O goleiro defendeu. Na sobra o Chico. Aquele mesmo lá dos tempos de Curitiba. Tentou experimentar dali. Mas perdeu. Manda, manda na frente. Deixadinha faz, faz, faz. Ele perdeu. Voltou de novo o chute na nuca do outro zagueiro. Embaralhou aí o meio de campo o time do Liverpool. Tem mais bola. Tem Pit. Já arrumando pro Arnold. Já disparando. O Arnold não quis tocar. Não sei o motivo. Mas vem chutaço de longe. O que que é isso? Na trave, mano. Quase um golaço. Vou dar essa bicuda no Arnold de raiva. Porque ele não me deu o passe ali nesse último lance. Já tem o Pit. Já tocou de ladinho. Já fez a passagem. Vamos lá, Pit. Vamos lá, Pit. Linha de fundo. Olhou pro meio. Rolou. Mas não chegou. Essa bola vai vir, hein. Bem fechadinha demais. O número agradece. Mais a sobra. Ainda com o Arnold. Vai, Arnold. Aí, moleque. Toma a bola. Recupera. O Pit passou. Ele não tocou. Mas veio. Agora sim, Pit. Mais um escanteio. O Arsenal respirou. E agora tá vindo no ataque. Mas aí, o Pit. Dá uma de xerifão. Atrapalha o ataque do Arsenal. E já arma o contra-ataque do Liverpool. Vem que vem quicando na velocidade do camisa 9. Aí, o Luqueba. O Luquebinha. Sai pra lá, cara. Vamos encarar ele. Chama. Só vem pro pai. Só vem pro pai. Caprichou. Fatiou na grande área. Tirou a zaga. Sobra é nossa. É todinha nossa. Aí, o Pit. Vai pra linha de fundo. Girou. Conseguiu passar. Vai carregando. Olha pro meio. Tenta o passe. Ganha de novo. E o juiz vai nos dar falta. Ele dá falta do Pit Bull. Ah, tá de caô, né, véi? A gente não fez falta. Olha aí. Foi falta? Sei não, hein? Vai ter mais um ataque. O Arsenal. Pit Bull feito maluco. Tentando ajudar aqui o time. Tá. 1x0. Fim de papo. Ele decide. E de mais uma vez. Pit Bull. Vota o Liverpool mais líder do que nunca. E abrimos 5 pontos. Agora o vice-líder é o City. E seguimos com 100 de overall. Disparadaço. Liga dos campeões. Depois da lesão, o Pit Bull tá de volta. E é o primeiro jogo dele após o sacode que a gente tomou do Real Madrid, hein? Vamos ver o que dá pra fazer hoje. Uma vitória nos deixa muito bem encaminhados aí na classificação. Mais uma derrota. Vai deixar a gente em situação complicadíssima. Faltando duas rodadas pro fim. Tendo duelo contra o Real Madrid. Mais jogo, rapaziada. Só vem. Vamos lá, Pit. Na passagem. Ele domina. Ele vai pra cima. Ele rabisca. Ele solta um foguete. E o goleiro faz o quê? Ele faz uma defesaça. Ele pega firme. Ele pega firme e forte. Esse chumbo grosso. E o time escocês também sabe jogar. E sabe jogar muito bem. Obrigado. Olha só essa troca de passes. Esse lançamento saiu de frente pro goleiro. Aí faltou só calibrar o pezinho, né? Meu camisa 14. Turbum. Que isso. Pit. Boa. Meteu essa. Aí vem o time trocando passes. A jogada é maneira demais. Só faltou tocar pra mim, né? O Ansufat. Já domina Pit Bull. Já chegou. Olhou. Caprichou. Oi. Atropelado o Pit Bull. E o clima ficou tenso. Cartão amarelo pra esse loirinho. Camisa 5. Que ficou simplesmente revoltado. Mas é cara de pau, né? Porque olha só a entrada que o cara derra. Mais do que falta. Arnold vai bater direto. Vou ficar aqui no rebote. Vai, vai, vai. Na barreira. Vai sobrar com a gente. Deixa eu sair, não. Você tá de caô, né? O 29. Mais jogada. Vai, vai, vai. Capricha, Arnold. Vai Pit Bull. E o raivado. Pit Bull. É gol do Liverpool. Pit Bull. Último lance do primeiro tempo. Gol do Liverpool. Pit Bull. Toca a música. O hino do Liverpool. Na jogada do Arnold. Mais uma assistência dele, né? Mas dessa vez teve o desvio do 29. Se tinha feito uma lambancinha aí um pouco antes. Tem bola dominada. Pit Bull. O gaveta. Golaço. Pit Bull. O gol do Liverpool. E que golaço. Gol do Liverpool. Do Liverpool. Vai, vai, vai Pit Bull. Solta aquela canhotinha na gaveta. Pra variar, é mais um gol desse cometa. Mas o que é destaque do nosso time hoje? Além do Pit Bull no ataque, a defesa. Mas aí negativamente. Tomando gol sempre. O Celtic volta pro jogo. Mais um lance que pode ser bom. Tem toque pro Pit Bull. De primeira golaço. Mais um. Um hat-trick da fera, do homem gol, do balacubaco, do fuzileiro, do chumbo quente, do cometa. Gol do Liverpool. Pit Bull. E vai deixar ali a gente já sem voz nesse episódio. Mais um hat-trick pra carreira. Mais um hat-trick nesse episódio. Que início. Aperdade o 5x1 pro Real Madrid. Um início de arrasar com a camisa do Liverpool. Ele quer a bola de ouro pela atuação lá do Milan no ano passado. E quer também a do próximo ano pela atuação aí nesse início com a camisa do Liverpool. Vai, Pit. Mais um passe. Excelente bola. Vai pintar assistência. Ou rola? Ou rola? Ele rola. O Pit. Olha aí. Bate na rede. É gol. É gol. É gol. É gol. É gol. É gol do Liverpool. Pit Bull. Enraivado. Gol do Liverpool. Parto dele. Não perca as contas. É uma máquina de fazer gols. Ele quer também a artilharia da Liga dos Campeões. Chama. Só chama. Opa. Sai do impedimento, Pit. Bora pra dentro. Bora pra dentro, Pit. Vai. Ih, pegaram ele. Levanta Pit Bull. Vamos dar um desconto. Se o cara acerta a gente e isso não dá falta, eu vou dar também uma entrada feia nele. Pit Bull não deixa barato não, ó. Tá achando o quê? E garantimos a classificação pra próxima fase da Liga dos Campeões. Com esse massacre do Pit. Quatro gols na única partida. É mais do que mais, né? É muito fora de série. É muito fora da curvinha. Ele tá, ó, muito acima dos demais. Ele quer bola de ouro. Ele quer história. Ele quer ganhar o Hexa pro Brasil. E vencer mais Champions pro Liverpool. Queremos fazer história por aqui. Não só em uma única temporada. Queremos fazer tudo, mano. Todos os títulos possíveis. Nota 9.7. E com a vitória, olha só. Seguimos atrás do Real. Do mais, já, mano. Já garantidos, né? Faltam seis pontos. O Celtic só chega a oito. Próximo episódio eu tenho Manchester United, hein? Vai ser mais um duelo difícil. Aproveitando e conferindo a artilharia da Liga dos Campeões. Mesmo jogando poucos jogos, né? Devido à lesão. O Pit é artilheiro com seis gols marcados. Na FA Cup, ele também tá na frente com o hat-trick. Tem três gols. O Rodrigo Muniz, também brasileiro, tem três. E mais alguns jogadores. Agora atropelo mesmo. Tá que tá, hein? Dez gols marcados na Champions. Pau a pau com o Haaland. Ambos têm dez. Os caras tão metendo gols. Sem o terceiro colocado, tem apenas cinco gols. Pra ver a diferença que tá esse campeonato. Então, depois desse show, desse episódio repleto de muitos gols, eu vou ficando por aqui. Se vocês querem a continuação e querem mais e mais vídeos, já comenta aqui embaixo. E vire membro desse canal, porque a gente vai ter aí vídeos em primeira mão pra quem for membro. Obviamente, quem não for também vai assistir os vídeos, mas os membros vão assistir com antecipação. É uma nova configuração que o YouTube colocou. E eles estão induzindo a gente a fazer isso também. Então, mano, tamo junto. Vire membro do canal, se possível. E até a próxima!